A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mandeço, sobre de ciclo Eu, Maria, Brasil! Ok, time, siga os meus comandos. Estamos ao vivo? Fala, galera, muito boa noite. Nesse clima de Copa do Mundo, clima de Brasil, mas o mais importante é o clima de aprovação que está rondando todos aí, que eu sei, porque estamos na semana IPK. Sexta-feira já, amanhã tem aulão, nossa aula gravada por conta do jogo do Brasil. Não sei o resultado, mas você vai saber já, vendo esse vídeo já sabe qual é o resultado. Independente disso, o que mais deixa feliz é a prova com certeza domingo, o jogo aí eu sei que está em segundo lugar. O seu maior desejo esse ano não é o EX, eu sei que é a aprovação, tá bom, galera? Antes de mais nada, Getú, no tempo da aula fechada, eu me fiquei enroado com a questão ali, porque... Galera, o que aconteceu? Eu que fiquei com a ideia fixa, isso é ruim, né, Getú, de não ter ninguém para me ajudar no chat, para soprar ali. Eu fiquei com a ideia fixa de montante, então eu estava multiplicando por 1,06, tá? Porque fiquei com a ideia de montante. 1,06 é o capital mais os juros que gerou, então é só 0,06, que é 6% ao longo de um ano, e 0,05, então não tem 1 na frente, tá? Então, resolvendo mole aí, como é que fica, só para a gente mostrar aqui rapidinho e ir para a aula, né? Então a gente tem aí 5 décimos vezes 6 centésimos, 6 vezes 5, 30, 30 milésimos de X, mais 2 décimos vezes 5 centésimos, dá 2 vezes 5, 10, dá 10 milésimos, igual a 700, então 40X é igual a 700 vezes 1000. Então corta um zero aqui, corta um zero aqui, 100 por 4, 25, X é igual a 700 vezes 25, X é igual a 2.800, tá? Então, 13 é a soma dos algarismos de 2.800, tá? Então eu estava aqui com a ideia fixa de montante, estava botando 1,06 e 1,05, isso aqui seria montante, não foi montante, só usou os juros, tá? Então eu que fiquei ali com a ideia fixa, essa é a coisa ruim, eu não tenho o pessoal para me ajudar aqui nesse chat aí, o pessoal sabendo muito, com certeza voando aí. Então é, vamos aqui para a TV, nossa aula aberta hoje, aula de parábola, tá? Tem uma recorrente, né, IPCAR, a gente pode dizer que tem caído aí nos últimos anos, concentrar uma questãozinha de parábola contextualizada, tá? Mas antes de começar a fazer a questão 1, vamos aqui para o quadro que eu vou te dar alguns bizus aqui, para você lembrar, né, algumas coisas importantes que vão te ajudar nessas famosas questões de parábola da IPCAR. Então, primeira coisa muito importante, né, tem questões da IPCAR que ele deixa você livre para colocar os eixos cartesianos onde você quiser. E por mais que ele coloque o eixo em algum lugar, se você quiser colocar em outro, você pode, tá? Respeitando depois a geometria, né? Muitas vezes você vai achar, botou o eixo em cima, você vai achar aqui para baixo negativo, mas lembrando que como se trata de uma situação praticamente real, é em distância, tá? Então tem que usar ali a geometria, não se confundir com o negativo e o positivo, tá? Ter atenção nisso. O que é importante lembrar de parábola? É muito bom você colocar o eixo Y em cima do eixo de simetria. Isso é uma coisa boa. Por quê? Toda vez que a parábola tem o eixo Y em cima do eixo de simetria, né, passando pelo X do vértice, a parábola já não tem B. Por quê? X do vértice é menos B sobre 2A. Só que se o eixo Y passa aqui em cima, esse cara é zero. E se esse cara é zero, então o B é zero. Então ter uma parábola com o eixo de simetria em cima do eixo Y é muito bom, porque essa parábola só fica só F de X igual a AX2 mais C. Ela passa a não ter B. E nunca se esqueça que o C, o coeficiente linear, é o ponto que a parábola corta o eixo Y. Então não esqueça que também, né, o B, nesse caso, o C, desculpa, vai ser o próprio Y do vértice, né? Então, olha só, eu tenho aqui o eixo X em qualquer lugar, né, vamos supor aqui, O X do vértice é o zero, o Y do vértice vai ser esse próprio valor aqui, tá? Então se não tem B, eu já posso chamar a parábola também, ó, dessa forma aqui. Ou, né, se por acaso tiver B também, não esqueça que onde cortar é o C. Onde ela cortar o eixo Y é o C, tá? Onde ela corta já é o valor de C. Lembrar que esses caras aqui são as raízes, né, que a gente calcula pela fórmula de Bhaskara. E lembrar as coordenadas do vértice, né, X do vértice e Y do vértice, que a gente calcula como sendo menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A, tá? Esse tipo de coisa a gente não pode esquecer, tá? Pra fazer esse tipo de questão. Vamos ver aqui, então, como funciona isso nas questões. Olha aí. Primeira questão. De acordo com o senso comum, parece que a juventude tem gosto por aventuras radicais. Os alunos do IPK, do ICPK, não fogem dessa condição. Durante as últimas férias, um grupo desses alunos se reuniu para a ir da São Paulo com o objetivo de saltar de bungee jumping da ponte Otávio Frias de Oliveira, geralmente chamada de ponte estalhada. Em uma publicação na rede social de um desses saltos, eles, querendo impressionar, colocaram algumas medidas fictícias da aproximação do saltador em relação ao solo. Considere que a trajetória que o saltador descreve possa ser modelada por uma função polinomial de segundo grau, né? Função quadrática, cuja êxte das abcissas coincida com a Avenida das Nações Unidas e as ordenadas Y contenha o ponto mais próximo da avenida indicada na figura. Da avenida. Então, olha só. A Avenida das Nações Unidas, né? A ponte estalhada, saltador, trajetória, ponto mais próximo da avenida. Então, ele já falou que o eixo da ordenada passa no ponto mais próximo da avenida. Então, ele te ajudou. Ele já colocou para você, inclusive, o eixo Y aqui. Cara, esse tipo de questão, quando eu faço o simulado aqui, vocês viram aí, eu nem falo sobre os eixos. Eu deixo o cara colocar onde ele quiser. Porque, muitas vezes, dificulta mais o candidato, o aluno, deixar ele colocar onde ele quiser. Então, vamos fazer aqui, eixo Y aqui. E, teoricamente, ele mandou usar o eixo X aqui. Se você quiser usar, você usa. Se não quiser, quiser colocar ele em outro lugar, também pode. Desde que você respeite a geometria. Considere também, as mesmas informadas, o coeficiente de X2 da função. Mas aí, aqui está. Nesse prequestão, ele não quer nada métrico. Ele quer o coeficiente de X2. quando você altera os eixos cartesianos, você altera o A, B e o C da função. Não altera a geometria final da coisa. Como ele quer o coeficiente de X2 para o eixo X aqui, aí sim, tem que obedecer. Porque essa questão não quer a parte geométrica da coisa. Tá? Então, olha só. O que nós temos, então, de pontos conhecidos? Como eu falei, geometria. A, metro, logicamente, distância positiva. mas está indo para a esquerda do eixo X. Então, esse ponto aqui é qual ponto? O Y dele vale 30 e o X dele vale menos 39 porque eu estou à esquerda do eixo Y. Ok? Qual é o outro ponto conhecido aqui? Aqui, se eu andar para cima 4, o meu X é 0. O que eu falei? O C da equação é sempre o ponto que corta o eixo Y. então eu já sei que o C da equação é o 4. E o B tem? Não, porque o eixo Y está em cima do eixo de simetria. Então, fica muito fácil. A minha equação já é F de X igual a AX2 não tem B mais C que é 4 e eu sei que quando o X é menos 39 o Y resultado dá 30. Então, 30 é igual a A vezes menos 39 ao quadrado mais 4. ok? Então, eu vou ter 26 é igual a A vezes 39 vezes 39. Então, o A vai ser 26 39 vezes 39 que a gente vai ter quanto nisso aí? A gente vai ter por 13 13 vezes 2 dividido por 3 vezes 13 vezes 39. Corto um 13 com um 13. 39 vezes 3 isso dá 117. Então, ele é 2 por 117. Sempre confira, né? Achei valor positivo, realmente, com cavidade para cima, valor positivo, só podia ser. Então, realmente, nossa letra B, tá? Aqui ficou meio fixo, fiquei preso aqui, é o que ele falou dos eixos, porque ele não queria nada geométrico, ele queria coeficientes em função do que ele fez, né? Botando eixo X aqui e eixo Y. Bomzinho de colocar Y aqui, porque assim não tem B. ficou muito mais fácil para a gente. Inclusive, pelo que ele deu de informação, né? Só podia ser com B igual a zero, porque ele só deu dois pontos conhecidos, esse e esse. Se ele fala altura de saltador, a gente até poderia fazer uma outra função caso Y não estivesse ali, tá? Então, letra B, a nossa resposta. Show? Galera, não esquece de baixar aqui o seu material, tá? Tem instruções aqui, dá tempo de fazer o simulado promocional ainda, dá tempo de baixar o material grátis, questões da IPK resolvidas, tá? E domingão, a gente tem gabarita aqui no Pró-militário, 5 e meia, 6 horas, tá saindo aqui nosso vídeo com comentários, e também as três versões no site, as bolinhas para você marcar e ver a sua média. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos lá, uma segunda questão. nos gráficos abaixo, nos gráficos abaixo, estão desenhadas uma parábola e uma reta que representam as funções reais F e G, definidas por AX2, AX mais C, C, A, F, respectivamente. Analisando cada um deles, é correto afirmar necessariamente que esse enunciado foi comido um pedaço. ele não falou sobre a função G, F e G. Faltou aqui, E e A, G. A G provavelmente deve ser A, B, C. Tem D? Tem D. Então, A G deve ser provavelmente DX mais E. Então, vamos lá. Ele vai falar sobre os coeficientes. O que eu sei sobre essa? Eu sei sobre essa que o A é menor que zero. o C. O C é o ponto que corta o eixo Y. Então, eu sei que o C é maior que zero. A soma das raízes. É visível que a raiz positiva tem um tamanho muito maior em módulo que a negativa. Então, a soma das raízes é positiva. Então, menos B sobre o A é positivo. Troca o sinal de menos para lá. Então, o B sobre o A é negativo. Então, como o A já é negativo, o A já é negativo, para ficar negativo tem que ser mais com menos. Então, o B também é positivo. Então, o B também é positivo. Então, A menor que zero, B e C maiores que zero. Aqui, a função é crescente. Se a função é crescente, o D é positivo. Esse cara aqui também é o quê? Coeficiente linear, ponto que corta o eixo Y. Corta no negativo. Então, o E ele é negativo. Então, já temos os sinais de todo mundo aí. Certo? O que nós temos aí? A mais E, o A negativo e o E negativo. Então, somando dois negativos, com certeza fica negativo. Vezes o C que é positivo, mais com menos dá menos. É maior que o B. nunca um negativo vai ser maior que um positivo, então é falso. Depois, menos E sobre D. O E é negativo e o D é positivo. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Menos B. O B é positivo, menos B vai ficar negativo. O mais menor que o menos também é falso, não é? A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. Então, eu vou ter mais com mais com menos que vai dar menos. Mais o E sobre D. O E sobre D que é menos. Menos somando com menos dá mais? Não, falso. Menos B mais A. Menos B mais A, menos B fica menos. Com A fica menos. Então, dá menos. Com o E que é menos, menos vezes menos dá mais. A vezes C menos vezes mais dá menos. Opa, ficou certo. Mais é sempre maior que menos. Verdadeira. Então, foi análise de sinal de gráfico junto de... Opa! O que é isso? Deu ruim aqui, hein? Não, 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 não. Menos B com A menos com menos dá menos dá menos. Vezes o E que é menos, menos menos dá mais. A vezes C menos com mais dá menos, mais é maior que menos. Essa resposta aqui correta é letra D, não letra B como colocaram aqui. Menos E sobre D. Menos E vai dar mais porque o D é positivo, então E sobre D é menos, menos com menos menos mais e menos B vai dar negativo. Mais é menor que menos? Não, ainda é negativo. A resposta aqui é letra D. Deve ter errado aí na feitura do gabarito, né? Porque a letra D, tá? Supondo que ele usou realmente DX mais E, né? Com menos aqui também anunciado. Se for EX mais D, aí me fez mais o normal é que tenha vindo DX mais E na ordem, ABC, DE, né? Show de bola? Show de bola, diretor? Show de bola. Olha aí a questão da montanha russa, mais uma questão de parábola, essa questão a gente pode colocar, se eu bem me lembro, o eixo X e Y onde a gente melhor compreender. Então, olha só. Uma das curvas radicais da montanha russa será construída de modo que, quando observada, perceba-se a forma de uma parábola, como mostra a figura. Será possível alcançar a maior altura, 280 metros do solo em dois pontos dessa curva, distante, 900 metros um do outro. E a descida atingirá o ponto mais baixo da curva a 30 metros do solo, como se vê na figura. A distância horizontal entre o centro da roda dianteira do carrinho 1 e o centro da roda traseira do carrinho 3, quando esses centros estiverem a 70 metros do solo, são o carrinho 1, o carrinho 3, a roda dianteira de 1 e a traseira. Então, ele quer a distância aqui. Ele já falou, apesar de a figura não parecer muito, que são pontos simétricos da parábola, porque ambos estão a 70 metros. Então, galera, olha só. esse é o caso que você pode colocar o eixo X onde você bem imaginar, tá? O eixo X e o eixo Y, tá? Vou botar o eixo Y onde é o melhor possível, que é em cima do eixo de simetria, passando pelo ponto mais baixo, igual a outra questão que a gente já fez. E aí o solo, se eu colocar aqui, eu encontro a jaíses, metade para um lado, metade para o outro, seria menos 450 para lá, mais 450 para cá. Poderia botar o eixo X aqui, que aí você tem a jaíses. Se você colocar mais embaixo, você já descobre o C da equação, né? Vou colocar mais embaixo aqui então, passando no solo. Por quê? O B vai ser igual a zero, como a gente falou, eixo de simetria em cima do eixo Y, e aqui, para cima é 30, então ela passa pelo ponto zero e 30. O ponto que corta o eixo Y é sempre o C. Então a minha função se resume somente agora a AX2 mais C, mais 30. E qual é o outro ponto conhecido? é simétrico, metade para um lado, né? Distância, metade para o outro. Se eu marcar o ponto, eu vou ter o menos 450, mas em distância é 450. Então eu vou ter o seguinte, é... quando o X vale 450, a altura é 280. Então 280, quando o X vale 450. Então, vamos terminar contando o quadro aqui, que tem as continhas para a gente fazer aí nessa questão. Então, olha aí, 280 é igual a 450 vezes 450 vezes A, né? Mais 30. Então a gente vai ter 450 vezes 450A igual a 250. Cortou um 0 com um 0, cortou um 5 com esse dá 9, cortou o outro 5 com esse dá 90. Então eu vou ter 810A igual a 1. O A é 1 sobre 810. o que faz com a minha parábola seja X2 sobre 810 mais o C que é 30. Então volta para cá, para ter que ele quer. Ele quer a distância entre as rodinhas quando eles estão a 70 metros do solo. Então ambos estão a 70 metros do solo. como são pontos simétricos esse tamanho vai ser igual a esse. Ok? Então basta fazer o Y igual a 70 que eu vou encontrar o valor de X geometricamente faz vezes 2 porque são iguais mas se fosse graficamente eu teria o mais valor e menos valor encontrado. Com Y igual a 70 a gente vai ter 70 igual a X2 sobre 810 mais 30 então a gente vai ter X2 sobre 810 é igual a 40 olha só que é importante não fazer conta à toa X2 é igual a 810 vezes 40 ou seja ele é a raiz de 810 vezes 40 vamos juntar o zero com o zero então a gente vai ter 100 81 e 4 todos tem raízes né? 9 e 2 como se é da raiz que vai dar mais ou menos então o X pode ser mais ou menos 180 então olha só galera voltando aqui para a nossa TV a gente tinha os carrinhos ali né? como eu falei né? o eixo Y estaria aqui aí você teria mais 180 para um lado menos 180 para o outro mas em distância isso é somado 360 e 360 é a nossa letra C de canal pró-militares tá? inclusive não esqueça de se inscrever no nosso canal para saber sempre novidades opa gabarito domingo seu primeiro a ver o gabarito aula amanhã não perder show de bola? então pessoal vou fazer aqui a questão 6 para a gente encerrar por hoje e amanhã a gente se vê de novo para você poder descansar a gente se vê firme e forte sobram duas aí para você fazer tá? em conforto do celular vou fazer a 6 que é muito interessante de uma forma canônica da parábola olha só no tempo T igual a 0 o tanque de um automóvel está com alfa litro de combustível o volume de combustível no tanque em litros após o carro entrar em movimento é descrito por uma função de segundo grau em função do tempo T em minutos o carro entra em movimento após 10 minutos do início do movimento o tanque está com 36 litros de combustível e após 3 horas e 10 minutos está zerado escota sabe-se que o gráfico dessa função toca o eixo X no único ponto de coordenada 190 e 0 por que 190? 3 horas e 10 minutos tudo em minuto 3 horas e 180 com 10 minutos 190 então galera olha só temos que usar aqui o que é chamado de forma canônica da parábola ele fala que a parábola só corta em um único ponto então tem que ser uma parábola assim ela vem de um valor encosta no vértice e depois volta então é esse cara aqui que é o 190 é o X do vértice tá? então a gente vai usar o seguinte F de X é igual a A que multiplica X menos X do vértice ao quadrado e X do vértice é 190 porque é o único ponto mesmo se a parábola fosse assim ela teria que cortar em dois pontos então só pode ser uma parábola desse tipo tá? então o X do vértice é o 190 e quando o X é 10 quando o X é 10 dá 36 o Y né? isso que ele falou 10 minutos tem 36 litros então 36 é igual a A que multiplica 10 menos 190 ao quadrado a gente vai ter então o A vezes 180 ao quadrado é igual a 36 então esse A é igual a 36 dividido por 180 vezes 180 se cortar com 1 18 dá 10 por 1 18 dá 2 por 2 dá 90 então 1 sobre 900 é o A da nossa equação então já estou aqui para o quadro aqui para encerrar deixa eu usar só essa metadinha aqui para a gente poder encerrar então já tem o seguinte a gente vai ter F de X já sei o A 1 sobre 900 que multiplica X menos o X do vértice que é 190 ao quadrado o que ele quer agora? ele quer quando o X é igual a 0 que é o ponto mais alto então quando o X for igual a 0 a gente vai ter o seguinte o F de X sendo igual a 1 sobre 900 vezes 0 menos 190 ao quadrado então a gente vai ter o F de X como sendo 190 ao quadrado dividido por 900 então a gente vai ter 190 vezes 190 por 900 então a gente vai ter 19 vezes 19 sobre 9 19 vezes 19 sobre 9 19 vezes 19 dá 9 81 1 vezes 9 9 com 8 17 9 vezes 1 9 1 vezes 1 1 9 com 7 16 3 3 61 sobre 9 a gente pode até ver se a gente consegue colocar aqui na forma de dízima periódica né quantos inteiros nós temos aí? 360 360 360 nonos mais 1 nono então a gente vai ter aí 40 mais 1 nono que seria a dízima 0,111 né então a gente está entre 40 e 42 entre 40 e 42 é letra A bota pra cá diretor letra A então já caiu na IPK essa forma canônica aqui da parábola tá porque só corta em um único ponto né quando corta em um único ponto as raízes são as mesmas você vai multiplicar X menos X1 vezes X menos X1 fica o quadrado só que esse X1 é o próprio vértice show de bola galera é isso aí semana especial está rolando amanhã tem aulão domingo gabarito eu espero você em todos os nossos eventos tá pra você se dar muito bem nesse IPK domingo e eu confio muito que isso vai se dar bem tá bom quem daqui a assistir a Opa Coragem Naval tem aula de história do Brasil hoje também daqui a pouco com o Lameirão tá então fique ligado na gente porque você vai vencer nesse final de semana eu acredito todo mundo aqui do Plano Metais acredita valeu galera até a próxima Música 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 Música